Nossa, que escadinha complicada, hein? Oi, crianças. Oi. Tenho certeza que não é melhor eu ficar aqui com vocês? Vai que tem alguma coisa aqui dentro que dá pra usar na casa nova. Aí não precisa trocar. Confia na gente, tio passarinho. Tá bom, tá bom. Claro que eu confio. Tchau, minhas coisinhas. Muito obrigado pela ajuda, gente. Tchau. Tchau. Ao trabalho! Uau! Quantos brinquedos! Este brinquedo pertence a Luiz Evandro? Quem é Luiz Evandro? Eu acho que a gente descobriu o nome do tio passarinho. Luiz Evandro... Luiz Evandro... Luiz Evandro... Luiz Evandro... Não acredito! A mãe dele colocou o nome dele em tudo. Isso só vai dificultar mais ainda o bazar. Aposto que o Chuleta e o Sanderson não vão nem notar. Você já chamou os potenciais compradores? Ué, não era pra chamar? Não. Temos que organizar esses produtos da bancada pra deixar mais atraentes pro consumidor. E agora temos que lavar tudo isso pra tirar essas etiquetas. Rápido. Tchau. 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 Obrigado.